A CIDADE NO BRASIL 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 Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Então desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho que precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro, uma mulher que morreu. Você não morreu de cima. Querida irmã, descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perca a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim.